É com grande alegria que eu anuncio a reinauguração do Food Truck Brasil. Desde 2016, traz sabores únicos pra você. E agora em novo espaço, pra oferecer uma experiência gastronômica ainda melhor. E o Vale Shop veio conferir tudo de pertinho. E desce uma nova fase da Food Truck Brasil. Isso, estamos aqui agora, um novo ambiente, uma inauguração do novo espaço. Food Truck Brasil está crescendo. Estamos aqui pra atender vocês, um espaço maior. Pode vir um lugar fechado, um lugar aberto. A qualidade continua a mesma, um ambiente legal. Pode vir pra cá, espero vocês. Vem! Parabéns pra Food Truck Brasil, o lanche daqui é muito bom. Acompanho desde o comércio da Estia Fernanda. Gosto tanto, o lanche é o melhor que tem. Então eu saí de Jacareí pra vir comer aqui. A coisa tá começando aqui hoje, mas assim, tá muito legal. O pessoal tá animado e a casa tá cheia. Isso que importa. Fê, atendendo a pedidos, o Food Truck Brasil está em nova casa. Isso mesmo. Depois de oito anos, sentimos a necessidade, os clientes também, de estarmos numa casa nova. Como diz, né? Jogamos pro universo, o universo respondeu, estamos aqui. Com a mesma qualidade de sempre, a minha família servindo a família de vocês. Gente, é extraordinário. O que já era bom, ficou melhor ainda. Ambiente familiar, som ao vivo, cerveja gelada, lanche maravilhoso. Eu indico. Tanto que no Cardávio ainda tem um lanche que chama G Brasil. Eu indico esse lanche. É o melhor do mundo. Quem não conhece, venha conhecer. Tanto que no Cardávio ainda tem um lanche.